Eu quero também agradecer muito ao Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas dos Estados, dos municípios, que vai acontecer conforme a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Fena Fisco. Já nos convido também para participar do sexto ENAP, Encontro Nacional de Aposentados e Aposentadas e Pensionistas do Fisco, cujo tema central é a PEC 555-2006, que trata das contribuições previdenciárias dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, que será realizado no período de 28 a 30 de outubro, na cidade de João Pessoa, Pagaíba, no Centro de Convenção do Tropical Hotel Tambaú. E me convidam para participar da abertura solene do evento, que vai ser no dia 28 de outubro. Estou fazendo de tudo, mas aqui fica registrado o meu apoio total a esses trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, aposentados, e tentarei estar lá, já que, nesse fim de semana, eu estarei no Acre e o Estado ali ao lado. Então, no Acre, na Assembleia Legislativa, vamos participar do debate sobre terceirização, sobre precarização e, naturalmente, os três senadores do Acre serão convidados. e eu, inclusive, pretendo fazer uma visita ao governador. E quero, depois, conversar com o senhor, o senador Jorge Viana, que preside essa sessão nesse momento. É, e nós temos, é muito oportuno, porque eu vou organizar também uma audiência de V. Exª com os cooperados da Copseg, que prestam serviços. Você tinha me falado sobre isso. E a V. Exª assumiu de fazer uma audiência pública nesse debate sobre a regulamentação da terceirização do país. E eles têm sofrido uma injustiça muito grande. Por uma cooperativa, disputar com essas empresas que prestam serviços terceirizados é muito difícil. E quando ainda estão enfrentando desentendimento com o Ministério Público do Trabalho, se pegando em questões da Constituição, o que eu acho que seria muito melhor, no caso de serviços terceirizados, você ter os terceirizados como cooperados, donos do seu próprio negócio. Sempre defendi. Lá no Acre tem um belo exemplo, e eu vou organizar, V. Exª com uma audiência. Estarei lá, porque é o tema que eu vou para lá. Ótimo, maravilha. E quando que será a sua... Vai ser na próxima sexta-feira. Agora, essa semana. Muito bem.